Gente, eu tô achando uma palhaçada, esse negócio da polícia tá oprimindo os cidadão, oprimindo, é o que eles tão fazendo, entendeu? Se quiser sair, sai, entendeu? Se eu quiser sair, eu vou sair, não tem polícia que mande mim. Gente, fica em casa, a melhor coisa que vocês tem pra fazer é ficar em casa, entendeu? Vamos respeitar nossos, né, profissionais. Qual foi, mano? Não, mandando o pessoal se conscientizar pra ficar em casa. Gente, fica em casa, bora pra casa, viu? Vou trabalhar, meu patrão, a nós.